Bom dia, queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Depois de um longo e tenebroso verão, eu resolvi gravar meus vídeos, né? Então hoje eu vou falar pra vocês da minha nova panela, né? Vocês já devem ter visto aí, quem acompanha o meu Instagram, deve ter visto já, estou usando uma nova panela. É bem bacana e eu vou apresentá-la pra vocês hoje aqui. Que tem uma certa curiosidade, óbvio, né? A gente começa a usar um equipamento, o pessoal quer conhecer e tal. Bom, eu ainda estou com o meu equipamento, eu vou vender, o outro equipamentozinho que o Aquino me fez. Mas eu vou vender por basicamente dois motivos. O principal é pra limitação de capacidade dele. Ele faz até, sei lá, assim, o máximo 20 litros, por aí. Não, 20, 25. Faz até 25, dependendo do jeito, né? Então se eu quero fazer, por exemplo, 50 litros, cara, eu tenho que fazer duas braçagens no dia. Então é um trampo danado, velho. Fazer duas braçagens é foda, é, sei lá, ficar 10 horas ali. Então eu já não tenho essa saúde, né? E o outro é que, vocês já viram, eu guardo a minha astraia na parte de cima da minha edícula ali. Tem uma escada. Então assim, é um trampo danado e o gordinho aqui tem um problema de lombar, né? Então minha lombar está me matando, eu estou ficando com preguiça. Está igual o bro, estou preguiçoso para essas coisas. Então eu queria, é, alguma coisa que fosse um pouco mais confortável para eu trabalhar. Só, que é assim, né? É, basicamente a minha panela atual, aquela que eu, do Aquino ali, para eu fazer 50 litros, por exemplo, eu gosto de fazer lager. Para eu fazer lager, eu não gosto de fazer 20 litros, porque demora muito e é pouco. Então, ou seja, faz 50 litros logo. Então eu fazia duas braçagens no dia. Então eu estava procurando uma panela para fazer 50 litros. E desde que eu comecei a fazer cerveja, eu montei aquele meu primeiro equipamento, que é uma panela com cesto dentro. Depois eu troquei por essa do Aquino aqui e tal. Sempre usando esse sistema de filtragem por gravidade, né? Ela joga para cima e escorre, joga para cima e escorre. E eu queria testar um outro método. Eu queria testar isso, que a filtragem é ascendente. Ela entra aqui, sobe, passa por dentro do cesto e volta. E eu comecei a procurar aqui no mercado interno uma panela dessa. E eu não consegui achar uma panela com essa capacidade para 50 litros. Eu achei para 75 litros ou para 20 litros. Então, estava me desanimando, né? Até que eu vi um vídeo aí no Instagram, uma postagem no Instagram do sorteio de uma panelinha assim, que era 20 litros. Achei bem bacana o equipamento. Fui no site do fabricante, chama Stark Bowen. Lá ele tinha essa outra maiorzinha, que faz até 50 litros, que é essa que eu comprei, que é a SB40 Premium. O Premium é porque ela vem um completinho, ela vem já com um chiller de placa, embutido. É um sisteminha já pronto, mas você pode comprar ela sem um chiller com as mesmas características. Então, eu pesquisei, entrei em contato lá com o proprietário responsável lá pela fábrica. A gente trocou algumas mensagens e tal. E na volta do festival lá da confraria, estava eu e minha esposa, do Motoc. A fábrica da Stark Bowen fica em Jaraguá do Sul. É meio que caminho ali para voltar para São Paulo, de Camboriú para São Paulo. Eu catei a Motoc e falei para minha mãe, falei, vamos passar lá na fábrica. Vamos conhecer a fábrica lá, vamos ver qual que é, porque hoje em dia você sabe como é que é, né? A fábrica de equipamento aí no Brasil está meio osso, né? Pegamos, passamos lá. Eu conheci o Vanderlei, vi o equipamento. Sim, vocês vão ver, tem um vídeo aí. Eu vou mostrar, está aí no vídeo. No final eu faço o unboxing, um unboxing do equipamento e mostro para vocês as características básicas dele. E, prometo para vocês, essa semana ainda sai um vídeo da primeira cerveja que eu fiz com ela, que é uma IPA, quando ela coloquei o nome de Stark, que é IPA, ficou do caralho. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre o equipamento. Eu vou dizer para vocês, assim, eu fiquei extremamente satisfeito com a qualidade. Chapa de inox, peste essa grossura, assim. Tudo inox, exceto as conexões lá embaixo, que são silicone. Eu até tive um problema numa brassagem aí que eu fiz. Estourou uma. A que vem da... Que entra... A água que entra no Chile, né? A saída do Chile minha estava entupida lá. Minha mangueira de saída estava entupida e eu não vi. Aí ela estourou a mangueira de silicone. Eu acho que isso aí, eu já até falei para o Vanderlei. Ele trocar essa coisa aqui, a pressão, podia ser... A mangueira de cristal, não precisa nem ser silicone. Não faz sentido, é só água para resfriar. Então, possivelmente, já mude isso aí nas próximas que ele fizer. Mas eu já troquei, coloquei um pedaço de mangueira para não ter mais esse problema. Mas o equipamento é extremamente robusto. A tecnologia é uma tecnologia conhecida, que é a Dordbir. Mas o material é extremamente bem construído, muito bem acabado. Tem uma tecnologia envolvida grande aí na fabricação da resistência. Resistência diferente. Baseada aí naquela alemãzinha, né? Que custa um carro. Então, a Braummeister, né? Então, assim, é um equipamento diferenciado. No Brasil tem bons fabricantes de equipamento aí para caseiro. Mas igual a Stark, eu não vi ainda. E a Stark Ball, ela não tem só uma linha. Ela, assim, para você começar, você pode usar a SB20, que é a menor, faz 20 litros. Essa SB40, que faz até 50, 55 litros. Aí tem a 70, que vai até 120 litros. Depois tem a SB100, agora tem a 250. E os caras, assim, os equipamentos top das galáxias. Tudo com esse mesmo sistema de filtragem ascendente, né? É single vessel. E eles também estão fazendo fermentadores. Fermentadores de 45 para caseiro. Tem de 120, 100, 150, se não me engano. E 600 litros. Uma coisa assim. Vocês entraram no site do Stark Ball e vocês vão ver. Para mim, primeira linha, eu estou gostando muito. Achei que está em um nível diferente dos produtos que eu já conhecia no Brasil. Eu só me surpreendi com o tamanho. Eu achei que ia ser um equipamento leve para eu transportar lá para cima. Mas é um monstro, mano. E até coloquei umas rodinhas dentro. Porque eu não falei para o Vanderlei. Então, ele colocou o pezinho padrão. Mas ele falou assim, se você tivesse me avisado, eu mando com rodinha também. Então, quando você for comprar, você pede para ele colocar com rodinha. E aí, eu estou deixando ela aqui embaixo. Ela fica em um cantinho ali. É muito legal o equipamento. Quero que vocês vejam aí primeiro o bate-papo que a gente teve lá na Stark Ball. Depois eu mostro o equipamento. O unboxing e o equipamento. E na sequência, nos próximos dias aí, eu vou colocar o vídeo da cerveja que eu fiz com ela. Preço. É caro. Não é um equipamento barato. Mas eu não vou falar para vocês o preço que eu paguei. Porque vocês podem ser induzidos errado. Eu trabalho com aço. Então, eu sei como que o aço subiu de preço ano passado. Ano passado, no meu segmento, que nem é o aço inox, que é um aço mais nobre. O segmento é aço galvanizado. O aço subiu mais de 80%. Então, isso certamente impactou nos custos dos produtos. Não abaixou muito não. Mas a tendência é que deu uma reduzidinha. Vai capaz de ir melhorando. Então, eu não vou falar quanto que eu paguei para vocês não ficarem aí especulando. Eu comprei, talvez, no pico do preço do aço. Então, isso pode ter influenciado bastante no preço. Então, é... Mas é um equipamento que não é barato. Não é um equipamento igual a uma chinesinha. Vocês vão ver aí a espessura da chapa de aço que eu organizar. De aço inox. Todas as conexões, todas as soldas. É assim, é um outro nível de equipamento. Esse equipamento aqui, para quem produz para vender no bairro, não sei o que. Cara, dá para fazer duas brassagens num dia aqui. Você faz 100 litros com ela. Compre um fermentadorzinho aí de 100, 120 litros. Você faz cerveja tranquila e sem dor de cabeça. Vou falar para vocês. Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. Eu fiz duas ou três brassagens com essa panela. E assim, dor de cabeça, zero. Zero. É muito eficiente, muito bem planejado. E funciona muito bem. Bom, vou deixar de dobrar lá. Fique aí com o bate-papo que a gente teve lá em Jaraba do Sul, na fábrica da Stark Ball. Vocês vão conhecer a fábrica, vão conhecer o Vanderlei. E no finalzinho aí, eu vou mostrar o unboxing da panela. Beleza? Bração. Fala, galera. Estou aqui hoje, na Jaraba do Sul. Apresentando a nova parceria Stark Ball. Nosso amigo, Vanderlei. Vanderlei, conta um pouco da história de vocês da Stark Ball. Ok, a nossa fábrica é uma fábrica pequena, uma fábrica nova. Mas a gente está já estudando o segmento da cervejeira desde 2015, 2016. Então, antes de lançar a marca no mercado, a gente se especializou no ramo cervejeiro. Para entregar para o público brasileiro um equipamento diferenciado. Um pranque de qualidade, que é a tendência e a necessidade. E que não fuja muito da capacidade do poder econômico, poder aquisitivo do público brasileiro. Então, juntando a minha experiência profissional na minha vida, como engenheiro mecânico, como produtista, estudei o segmento de cervejeira para daí lançar os equipamentos. Começamos lá em 2017, 2018 com o ACB 40, depois com o ACB 70. Aí vem os tanques, vem o tanque de 45 litros, vem o tanque de 120. Hoje a gente está já com o ACB 250 e fabricando tanques aí até de 600 litros úteis. Já entrando, ou saindo do hobby, entrando para o ramo profissional. É, eu conheci uma panela sua, eu vi um vídeo da Mari, confia na Mari. E aí falei, pô, equipamento legal, não conheci a fábrica. Aí eu fui pesquisar porque eu estava querendo pegar um equipamento mais moderno, alguma coisa mais... E aí as opções que a gente encontra no mercado brasileiro aí, ou é uma coisa com baixa qualidade que vem de fora, ou é muito caro, não desmerecendo os fabricantes nacionais, mas tem coisa nacional boa também. Só que assim, no sistema de filtragem ascendente, que nem o seu, o seu equipamento é meio diferenciado, né cara? A qualidade da construção, o material utilizado, pelo que eu... Ainda não olhada, a gente vai mostrar a fábrica daqui a pouco aí. Sim, então, essa questão também a gente estudou, porque a gente fez essa pesquisa, olhamos alguns fabricantes do forno do Brasil, da Europa principalmente, e implementamos o nosso equipamento, o que tinha de bom naquele equipamento, trouxemos para o Brasil, para trazer aquela qualidade, trazer aquela tecnologia, que é a tecnologia de circulação ascendente e colocamos nos nossos produtos, né? E o equipamento desse aqui, já é quase um equipamento para profissional, né? Sim, o cara que já está saindo da panelinha lá de 20 litros, para fazer algo para vender ali na comunidade, ou para um drill pub. Por exemplo, essa aqui, que é a nossa ICB-70, o volume total dela é 120 litros, né? Então, e o cara consegue fazer duas bateladas num turno de 8 horas. Então, já poderia casar com um tanque de 150 litros, 150 litros para o cara consumir próprio, tem que ter já um bom... Uma boa que tem que estar disposto, né? Então, ela vai... Essa aqui, até a ICB-100 nossa, ela atende, principalmente a ICB-70, ela atende o hobby, para quem está ingressando, ou quem já faz cerveja, quer dar um up, e também atende para quem já está pensando em comercializar, já está pensando em abrir um drill pub, alguma coisa nesse sentido. O cara que já está subindo de nível, né? Subindo de nível, né? E aí, a Mari também começou com a ICB-70, então, ela já tinha o projeto dela, já tinha o canal de venda da servijaria dela, e ela pegou a ICB-70 lá no início, já em 2019, para fazer a produção dela. Ela tem bomba, bomba sanitária, a bomba também é fabricada, a própria Stargall, a gente fabrica a nossa bomba. Ah, vocês fabricam a bomba também? Sim, porque assim, o que acontece? Para você fabricar um equipamento de qualidade hoje, não adianta só comprar e instalar, porque tem muita coisa que a gente compra e não atende ao nosso padrão de qualidade, né? Por exemplo, conexões, algumas peças a gente compra em solda, mas, por exemplo, uma peça, que nem essas peças aqui, eu poderia comprar ela já soldada, já, né? Isso aqui. Até ficaria mais barato do que a gente fazer interno, só que a qualidade da solda, dos fornecedores, não atende. Eles fazem a solda, eles não fazem equipamento, não fazem a facilitação na solda, não fazem a curva. Hoje, a nossa solda, a tubulação, é toda ela purgada. Dentro da tubulação, a gente injeta argônia, faz a solda por fora, para não contaminar aquela região por dentro. Por exemplo, aqui, quando a gente soldar aqui, a hora que a gente soldar essa região aqui, a gente não tem mais acesso por dentro para fazer acabamento, né? Quando é um tanque grande, a gente entra com a mão, a gente tem que ver, ele faz o acabamento. Mas, quando é tubulação menor, quando tem uma tubulação nessa aqui, talvez que soldou aqui, soldou aqui, você não tem mais acesso lá, né? Tem mais. Então, a gente tem que garantir que o meu processo de solda vá deixar essa região interna com o melhor acabamento possível e já protegida de oxidação. Por isso que a gente injeta o gás. Então, muitas peças que a gente fabrica, que a gente tentava comprar, compramos algumas, tentamos implantar, não deu certo. A bomba foi uma delas que a gente não conseguiu achar no mercado. Para a ECB40, sim, a gente tem uma bomba que a gente comprou no mercado e a gente consegue instalar. Porque essa bomba aqui, se a gente for colocar na ECB40, ela vai jogar o líquido lá nas nuvens, né? Ela é bem forte, né? Ela é muito forte. Então, a gente faz para a ECB70, a gente faz para a 150, para a 100, até para a 250, a gente já faz a nossa bomba. E essa aqui já é para brincadeira maior, né? Essa aqui já... Esse já é um kit profissional, já quer firmar de frente, para ver como que é. Essa aqui já é com a linha Tows Cream, já tem uma animação, já é um equipamento bem mais robusto, bem mais moderno, né? Essa aqui você consegue, assim como os outros, também tu consegue salvar até 10 receitas nelas, né? E essa receita, tu vai conseguir ver na tela depois, depois a gente faz um vídeo para explicar melhor ela, né? Mas é o que tem de mais moderno no Brasil, né? Consegue trabalhar tanto no modo manual, consegue trabalhar no modo automático, que bacana, hein, cara? Os equipamentos que a gente usa, alguns dos componentes que a gente utiliza, já são de primeira linha, que nem aqui a gente está usando o inversor de frequência da Schneider, não é nada de segunda linha. A gente procura utilizar o melhor que tem no mercado, de mais qualidade, né? com a bombinha também, é. É equipamento profissional mesmo, tudo de inox, chapa bem grossa, né? Aqui o pedestal com a conversor de frequência também, dá para tu poder fazer o estamento. Ah, já tem a cintinha ali, a motorzinha. Então a gente consegue controlar, ele começa devagarinho, mas depois, né? Ele chega num momento que estabiliza, né? Porque eu vejo alguns componentes nossos, alguns componentes nossos, utilizam aquela, uma talha, eu acho ou não? O mercado parece que é aquela talha de construção civil. É. Só liga e desliga, né? Ela sobe e desce duas vezes, né? Isso aí, tem um porém. A hora que o cara clica o botão ali, ela vai com tudo. Dá um trampo e vai embora, né? E ela não tem parada. Perder um segundo, ela anda já uns 10 ou 15 centímetros, né? Aqui não. Aqui não. Aqui tu tem o feeling dela, consegue levantar devagarinho, acelerar depois. Essa eu nunca tinha visto, não. Porque aqui, querendo ou não, se o cara, vamos supor, 250 kg de apronte, ele vai colocar aqui dentro, em média, uns 75, 80 kg de malte, né? Nossa! Então se o cara colocar... O peso vai dar uns 150. 150 mais o peso do tubo de malte. Então a gente está beirando, uns 200 kg, né? Nossa! Então tem que ser um negócio bem enamorado, bem robusto, bem seguro, com um motel de emergência, para não dar nenhum pepinho, né? É! Uma fábrica aí, ó! Tem algumas coisas na linha, tem tanque, cerveja, olha lá o tanque. O tanque está dando acabamento lá já, né? É! Tem um tanque de 500 litros aqui, tem uns dois tanques de 100 litros, que é um deitado, aquele outro de perto, e um tanque de 120. Tem mais um ASB 250 entrando ali, aqui é o seguinte então, aqui é o paraíso do caseiro, o cara entra aqui, ele fica louco, porque ele começa na pequenininha, aí ele vai num tanquezinho daquele ali, você tem tanque refrigerado também, você falou, né? O não refrigerado. O auto refrigerado também, né? Sim, todas as coisas que estão na fábrica são os auto refrigerados. Para caseiro, inclusive, né? É, para caseiro. Por exemplo, o de 100 litros, ele vai tipo um ASB 70 com o tanque de 100 litros, vai entender bem, né? Temos um outro modelo que é de 45 litros úteis, então seria ASB 40 com o tanque de 45 litros. Esse é o sonho do iniciante, né? Ou seja, o cara vai ter em casa, pode ter até no apartamento, uma réplica de uma cervejaria profissional. Essa é uma das, é uma dos nossos objetivos, né? E depois também, a gente quer, esse cara, ele vai crescendo, ele vai produzindo, os amigos vão querer tomar, aparece a parede de tudo que é lado, e ele vai querer crescer. E um dos nossos objetivos é crescer junto com o nosso cliente. Que legal, parabéns. Assim, ó, eu fiquei surpreso, não sabia de toda a toalhinha, quando eu vi vocês fazendo tanques também, falei, puta que legal. Aí eu chego aqui, ele fala, não, tem um tanquezinho pequeno, que é bem isso, né, cara? O cara que começa a fazer a cerveja, ele compra um equipamento bacana, o passo seguinte, ele querer fermentar sob pressão, e aí ele vai buscar um fermentador pressurizado, no mercado são poucos, e o cara, tem alguém que já faz a panela dele, puder fazer o tanque, sai de um pro outro, tudo da mesma família. E se crescer também, a gente vai atender, né? É. E se depois ele pensar, abrir um breu pub, a gente vai conseguir atender, a ICB 250 aqui, vai te entregar, num turno de oito horas, se o cara fazer duas bateladas, vai te entregar 500 litros, num turno de oito horas, né? Dá pra encher um tanque grandão. Dá pra encher um tanque de 500, colocar dois tanques de 500, e fazer, vamos supor, uma e, ou faz duas vezes por mês, vai conseguir dois mil litros, tranquilo por mês, com a ICB 250, e dois tanques de 500, né? Que legal. Bom, pessoal, quem não conhecia, prazer, Vanderlei, chega aqui, Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, estamos aí com as portas abertas, pra quem quiser conhecer a fábrica, a gente não tem uma fábrica grande, a estrutura é pequena, enxuta, mas com certeza vão encontrar produtos de qualidade. Agora nós vamos fazer crescer. Obrigado, Vanderlei, seja bem-vindo ao nosso canal, e que nossa parceria seja muito duradoura, e que é pra você. Obrigado. E o esmo, fecha ela aqui, desmonta, abre aqui, tira ela fora, bota ela pra cá em pé, troca o selo, bota de volta, abre a válvula aí, já é. Continua a abraçar, super prático, hein, cara? Isso é a diferença, né, Bichão? Quem pensa, né? Então, é um diferencial, né? O cara vai dizer assim, tá, Marcos, acrescentou pelo menos aí uns 200, 300 reais de peso de venda, né? Só que... Ah, mas e a facilidade? Ele agrega valor, né? Ó, na hora que o cara tem um problema, é isso aí que ele fala, tudo que 200 conto bem gasto, né? Essa resistência nesse formato também, né? Porque o grande problema do cervejeiro caseiro, ou dos equipamentos, pra linha hobby, também profissional, é a questão da caramelização do monstro, né? Eu vejo alguns fabricantes, que tem panela de 200 litros, que botam uma resistência desse tamanho no meio. Ou seja, não tem um décimo da área que tem aqui, né? E pra não caramelizar, o que você precisa? Por exemplo, pra ferver aqui, 70 litros, eu tenho uma potência X. Isso vai ser aqui em Jaraguá, precisa dessa potência. Lá em São Paulo, precisa dessa potência. Na Europa, vai ser essa potência. Por quê? Porque tu sabe que tu precisa tanta energia pra aquecer o trânsito e ter água, né? Então, a potência a gente consegue mexer. Só que a gente consegue mexer na área. Então, se tu aumentar a área, tu diminui a relação, que é watts por centímetro quadrado. Entende? É essa watts por centímetro quadrado que faz caramelizar o mosto, né? Então, se na potência a gente consegue mexer, a gente mexe na área que tá acima, com isso, tu diminui essa taxa. Então, a gente aumentou com essas voltas que a gente faz, a gente consegue se abrir essa resistência aqui da quase 3 metros. É, ela fica grande pra caramba, né? É, pra caramba. E aí, você diluta, vamos dizer, você tem bastante área no fio concentrado calor numa pequena região e isso evita caramelização, evita caramelização. Isso aí. Bacana. Esse moleiro aqui, quem faz é Braumaster, no Brasil não sei se tem algum fabricante que faz nesse sistema aí. Eu acho que não. Mas a gente tá fazendo aí e foi muito bem aceito, né? Outra questão que a gente levou, sei lá, uns 6 meses, uns 8 meses, até um ano pra desenvolver foi a nossa borracha de evitação, né? Porque todos os fabricantes tinham problemas na borracha, que ela vazava por baixo, a hora que ele içava, a borracha ficava dentro do mosto. Então, a gente fez o quê? Desenvolvemos um perfil, achamos um fabricante lá de São Paulo, pagamos a ferramenta, hoje a borracha é exclusiva nossa, que nos atende, né? Até hoje, tá sendo muito vencedor. Inclusive, alguns clientes dos nossos concretos me procuram pra comprar a nossa borracha pra pagar no Candadeira. E a gente vê, não tem problema nenhum. Eu sempre digo assim, o sol nasce pra todos, né? Então, até ser um, às vezes, acho que acontece, se alguém quiser vir aqui dar uma olhada, pode vir aqui dar uma olhada, eu vou atender com toda satisfação. Que bom, cara. Ó, aqui chegou. Olha lá no tamanho da criança, cara. Olha. É uma bela embalagem, né? Chega mais perto da minha câmera, vou mostrar aqui, ó. A panela tá aqui, ó. E esse aqui é o cesto extra de malte. Vamos mostrar agora. Então, essa aqui é a nova Stark Bowen, não nova, né? Minha, né? A minha nova panela, Stark Bowen SB40 Premium, com cesto pra fazer 25 litros de cerveja. e a panela original, que faz até 50. Então, eu recebi, vou fazer um unboxing, pra gente ver como que tá, como que é essa belezinha. Agora, a embalagem é... Pera aí. Bem, tem lá no Jaraguá do Sul, via transportadora. Tem que vir bem embaladinha, né? pessoal, que vai, ó, bacana aqui, né? De embalagem. Tá no rádio, tem uma corda aqui em volta do equipamento. Eu tô abrindo pela berrada, né? Onde não pôr? Olha, não pôr. Pronto. Tá tudo amarradinho com a corda. Olha como frouxa a corda, mas tá bom. Olha que tava balançando, viu? Caralho! Quer dar uma paradinha? Você parou? É então, né? Isso! Cuidado! Firmaria! Pesado, hein? Vamos lá! Esse daqui também que eu não sei o que é. Eu acho que eu sei o que é, mas tem que ser cuidado. Aqui é pra mexer o... fazer o húper. Se eu não... Mas primeiro vamos abrir a panela. Caralho! Pais. Pais. Vai tentar desequilíbrio? A gente tá aqui. Vou cheirar no ar, sacada. Você vai comprar os ar. E agora só mais uns 30 metros de plástico de filme, mas tá aí ó, 100% aço inox 304, olha o acabamento, e a bota ali no seu tranco, na sua especialidade que é enrolar, ó, conectorzão stack, hum, muito bom, eu tinha dúvida disso, né, a minha caixa de energia vai dar pra funcionar com ela, ó, aí ó, muito bom, vamos ver aqui dentro, a tampa, aqui tá o cesto, depois tem que desmontar ela, tá certo, eu vou, eu vou organizar aqui, vamos desembalar o resto ali, depois eu volto. Pronto, depois de duas horas de desembalagem, separação dos itens, tá aqui o kit completo da SB40 Premium, vou mostrar pra vocês o que é essa vem, que é essa que eu pedi pro Vanderlei mandar lá pra mim um, mais coisas além do que é o normal dela, né, esse é o tubo de malte pra 50 litros, né, é uma panela até 50 litros, se eu não me engano, 12 quilos ou 12 quilos e meio ele suporta, como eu não faço todas as vezes 50 litros, aliás, eu faço menos vezes 50 litros, eu pedi pra ele fazer um tubo de malte menor, que é esse aqui, que é pra fazer até 25 litros, se eu não me engano, 7 quilos de malte, eu vou dar uma olhada no manual certinho, então esses dois tubos, ela vem com um anel de vedação, quando você for usar o de 20 para 20 litros, você tira o anel, que é o de encaixa assim, encaixa lá, ela vem com as duas telinhas, essa é a que vai embaixo, então também, dependendo do que você for usar, você vai colocar lá embaixo, essa é a que vai em cima, depois eu mostro como funciona certinho, põe a arroelinha ali e a rosca, que não cai dentro da panela, porque ela tem um dispositivo bem bacana, esse aqui é o suporte pra você drenar os grãos, você coloca ele aqui em cima, essa aqui é a nutelagem da haste de Whirlpool, bem legal, esses dois tubinhos, eu ainda não descobri porque que é, eu leio o manual, e isso aqui é o silicone pra drenar o... esse aqui é o silicone, né, uma mangueira de silicone, pra drenar o moço com sinal da leitura, da mostura, vem com o engate rápido, esses triclampos, triclampos não, esse daqui, essa é a haste pra remover o cesto, você encaixa a bicha aqui, encaixa a bicha ali, assim, padrãozão, só que é tudo de inox, né, padrãozão, e aqui, tem uma tampa, pra fechar a panelinha lá, na hora que você não estiver usando, ou quando você estiver mosturando, não quiser que caia sujeira dentro, e agora eu vou falar mais um pouquinho dela, caralho, veio também com, obviamente, o manualzinho de instruções, que a gente tem que ler agora, né, porque ela é um equipamento programável, tá aqui o painelzinho aí, depois a gente liga pra ver, e aqui, ó, estão as válvulas, ó, ó o capricho, aquela válvula de recirculação, e essa é pra drenar o moço, ou essa, mas não sei mais não, precisa de um manual, e aqui dentro, tá o chile de placas, eu vou ver se eu consigo mostrar, ó, ela já vem completa, porque ela vem com o sistema de instruamento, então aqui você, entra e sai com a água, tá vendo, entrada, saída, então, já faz todo o serviço, de uma vez só, beleza, deixa eu ver como é que eu mostro ela aqui pra você, basicamente é isso, ó, você põe o cesto, já com a telinha lá, né, põe esse outro cesto aqui, ou esse outro cesto, essa outra telinha aqui, coloca porquinho, arruelinha, e com a mão só você prende o bicho, certo? Prendeu, a hora que você começar a mostura, o mostro entra, a água entra por baixo lá, por um, vou mostrar pra vocês ali o furinho, sobe, passa pelos grãos, filtra aqui, e, escorre por ali, e assim fica, ela, é, sai por um furinho desses ali, é sugada por um desses furinho aí, e retorna, pela bomba, por baixo, então ela fica, fazendo recirculação, ascendente assim, entendeu? Vou agora tirar, vamos supor, acabou a, acabou a braçagem, né, acabou a braçagem, então agora a gente vai, coloca esse anel aqui, coloca esse anelzinho aqui, com a mão tá fácil, deixa eu ajustar aqui, peraí, ó, pus o, pus o anel aqui, esse anel de suporte, você pode colocar em qualquer posição, já coloquei a haste de, de samenta aqui, você pode colocar um guincho, tá bom? Aí ó, olha o que você rosto, aqui ó, ela não cai ó, ó, ela fica ali, tirou, põe no cantinho, vem aqui calça, óbvio que não vai estar tão levinho assim, né, pá, coloca aqui, o suporte, e ela fica drenando aí ó, fica drenando, fica drenando, fica drenando, no final da história, você pode pegar, a tampa, eu vou colocar uma proteção no chão, porque né, tô com dó, é novinho ainda né, mas segundo o Vanderlei, essa tampa também serve pra isso, faz assim ó, põe a tampa aqui no chão, põe a tampa aqui no chão, pega o cesto, põe ele aqui, deixa ele pingando o restinho aí, depois você vai limpar, e aqui tá a criança ó, olha só o acabamento, a qualidade da construção, tá marcado aqui ó, até aqui 65 litros, eu não sei quanto que ela faz, eu acho que até 50, mas tudo bem, acaba até 65 de, de água, essa é a haste centralizadora, resistência ó, resistência, tem uma área enorme, porque ele faz essa resistência senoidal, feita lá por eles mesmo, da Stark Bowen, aqui entra o mosto, ou desculpa, aqui sai o mosto, o mosto em direção ao, ao cesto, e aqui, ele vai recircular, se eu não me engano, é por esse furinho aí, esse aqui, se eu não me engano, é esse furinho aqui, que faz a recirculação, ou é esse aqui, não sei se ela volta, acho que ela volta por aqui ó, sei lá, depois vou ler o manual, ou ela volta por aqui, ou ela volta por ali, eu acho que esse aqui, é a saída, do mosto para o, o resfriador, porque ele tem uma, uma paredinha aqui ó, anti-tube, então, essa aqui deve ser a saída, para o, para o resfriador, que, que, está aqui, ver se eu consigo, ah, eu vou tentar virar ela, de cabeça para baixo, aí eu mostro ela por baixo, esqueci de mostrar um negócio para vocês ó, depois que você terminou de abraçar, aí você vai fazer o, depois de ferver né, você vai fazer o ripple, aí você põe essa piroca aqui ó, e, e ó, depois os caras vão me chamar de Nutella, eu não sei porquê velho, aí você faz isso aqui ó, já era, aqui é a haste de ripple, da SB40 ó, ó, ai, 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 aqui ó, toda a engenhosidade, a bomba, que ela, recebe o, o mostro, daquele furinho, na lateral lá tá, aí, ou ela manda, para, recircular, que é essa mangueira aqui, ou ela manda, para a saída, que é esta daqui, essa é a saída do mostro, é isso mesmo? É isso mesmo, é, na verdade é assim, ela manda para o Schiller, desculpa, ela manda para o Schiller, e do Schiller, sai, que é essa mangueirinha aqui, de baixo, sai do Schiller, e vai para lá, então vamos recapitular ó, essa saída aqui, no cantinho baixo, vocês não estão vendo, porque meu dedo está na frente, vai ter uma saída, naquela lateral do tubo, é a captação dela lá, para recircular, então quando essa válvula, está, mandando recircular, ela, entra aqui, e joga, para o interior, do tubo de molde, que é isso aqui, força esse, esse mostro lá para cima, quando eu terminei o processo, fecha a recirculação, ela manda para o Schiller de placas, esse Schiller de 30 placas aqui, o Schiller resfria, sai por essa mangueira, e vem aqui, aquele outro furo, que tem na lateral, o furo maiorzinho, é o furo para limpeza, olha, ele vem direto, para essa válvula aqui ó, e essa válvula, joga fora, entendeu, ali está a central, de comando, um dissipador, diante de calor ali, então é isso aí, bombinha, aqui as entradas de água, para o Schiller, entra ali, pá pá pá, pezinho, autorregulável, agora é só ligar e testar, certo, uma coisa que eu esqueci, de mencionar para vocês, é o sensor de temperatura, está aqui ó, a entradinha deles aqui, depois eu vou virar lá em cima, e vou mostrar, mas o pulso termométrico, está aqui, vou mostrar lá, olha lá, olha o termômetro ó, fica ali no pulso termométrico, ali embaixo, então ó, essa aqui, é a, o retorno do moço, para dentro do cesto, esse aqui, é, para dentro da bomba, e aquele ali, é o tubo de limpeza, certo, então se um dia, eu quiser, eu quiser resfriar ela também, com o Schiller, normal, um Schiller, esses de alumínio, ou de, né, esses externos aí, eu posso até remover a cerveja por ali também, bom, beleza, é isso aí por enquanto, aí que bacaninha, você, coloquei aqui no automático, aí a hora que ela, já vai começar a subir a temperatura ali, ó, o LED aqui, está indicando que a resistência está ligada, certo, a bomba está desligada ainda, porque, isso aqui eu programei lá no, no setup, isso é tipo o Artbeer, entendeu, a mesma, lógica aí, de programação, então a resistência vai, vai ligar, vai tentar chegar ali, vai tentar não, vai chegar no mexinho, estou fazendo várias rampinhas, quando a bomba for ligar, isso aqui vai acender, um LEDzinho aqui vai acender, e boa, está aí, a resistência começou a funcionar, o medidor de temperatura, está naquele posto termométrico, ali no cantinho, está vendo ali, meu dedão, ali, ali, o posto termométrico, resistência funcionando, e eu agora vou colocar o cesto, o cesto está ali, vou preparar o cesto aqui dentro, e o... E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,